Então, temos aqui um programa que nos permite utilizar uma calculadora gráfica e que podem encontrar online no site desmos.com. E aquilo que pretendo que vejam neste vídeo é como é que as funções se deslocam, como é que ocorrem as translações de uma função. O que é que faz com que uma função sofra uma translação da esquerda para a direita ou de cima para baixo? Então, vamos começar por definir aqui uma função simples. Por exemplo, vamos dizer que f de x é igual a x². E temos aqui o gráfico, que esperam que esta função tenha. Mas agora vamos pensar o que é que podemos fazer para que esta função sofra uma translação para cima ou para baixo? Bem, se queremos que a função se desloque para cima, temos de tornar o valor de f superior. E podemos adicionar um valor, por exemplo, 1. E aqui temos o gráfico deslocou-se uma unidade para cima. Sofreu uma translação vertical, de baixo para cima, de uma unidade. Qualquer que fosse o valor inicial de f de x, agora corresponde a f de x mais 1, o que faz com que todo o gráfico suba uma unidade. Da mesma forma, se subtrairmos 1, aliás, vamos subtrair 3. E agora reparem, o gráfico desceu, ou seja, sofreu uma translação vertical de cima para baixo, de 3 unidades. O vértice da função inicial estava no ponto 0, 0 e agora está no ponto de coordenadas 0, menos 3. Portanto, desceu 3 unidades. E em vez deste 3, podemos colocar aqui uma constante não definida, aquilo a que o programa chama um slider, que nos permite variar o valor dessa constante e ver as consequências que isso tem no gráfico. Reparem aqui, o k é igual a 1 e temos então aquela primeira translação que tínhamos feito. Todo o gráfico encontra-se uma unidade acima da localização do gráfico inicial, quando estávamos apenas a considerar a função x ao quadrado. E se aumentarmos o valor de k, reparem que o gráfico continua a subir mais e mais unidades e se reduzirmos o valor de k, o gráfico vai descer. Quando o k é igual a 0, voltamos a ter o vértice do nosso gráfico no ponto 0, 0. E se continuarmos a diminuir o valor de k para valores negativos, a nossa função vai continuar a descer, vai continuar a sofrer uma translação vertical de cima para baixo. E, portanto, até aqui estamos a adicionar ou a subtrair valores à função inicial, o que faz com que toda a função suba ou deixa esse número de unidades que estamos a adicionar ou a subtrair. Mas o que é que podemos fazer à função inicial para que o gráfico sofra translações horizontais, para que o gráfico se desloque para a esquerda ou para a direita? Aqui o que vamos ter de alterar é o valor de x e não da função toda. Neste caso, vamos substituir o valor de x por um x menos qualquer coisa. Então vamos ver como é que isto funciona. Em vez de x, vou introduzir aqui uns parênteses e vou ficar com x menos... Vamos experimentar com 1, x menos 1. O que acham que vai acontecer? Acham que vai originar uma translação para a esquerda ou para a direita? O gráfico original vai deslocar-se uma unidade para a direita ou uma unidade para a esquerda? Vamos lá pôr aqui o 1 e ver. Viram o que aconteceu? Inicialmente, o nosso vértice, o nosso mínimo da função, encontrava-se no ponto 00 e agora encontra-se no ponto 10. Portanto, ao substituir o nosso x por x menos 1, originámos uma translação horizontal da esquerda para a direita de uma unidade. E porquê que isto faz sentido? Bem, uma forma de pensarmos nisto é que, antes de substituirmos este x por x menos 1, o mínimo, o vértice, acontecia quando calculávamos zero ao quadrado. Agora, para termos zero ao quadrado, x menos 1 será zero quando o x for igual a 1. Quando o x for igual a 1, vamos ter 1 menos 1, que é zero, ao quadrado. E é aí que vamos ter zero ao quadrado. E, portanto, faz sentido que o gráfico tenha o mesmo comportamento quando o x é igual a 1 àquele que tinha no gráfico original quando o x era igual a zero. E para vermos uma generalização disto que estamos aqui a fazer, vamos, mais uma vez, substituir este 1 por uma constante não definida e introduzir um slider para essa constante. Esta nossa constante, h, vê que quando é igual a zero, temos o gráfico original, temos o x ao quadrado, porque quando o h é igual a zero e o k é igual a zero, temos apenas a função original, o x ao quadrado. E depois, se aumentarmos o valor de h, estamos a substituir o nosso x por x menos um valor maior. E isso vai deslocar o nosso gráfico para a direita. E depois, da mesma forma, à medida que o valor de h diminui, o nosso gráfico vai se deslocando para a esquerda. Aqui, por exemplo, temos o h igual a menos 5. E o mais frequente, quando escrevemos esta expressão, não será ter x menos menos 5. Será termos x mais 5. Por isso, se substituirmos o nosso x por um x mais 5, isso fará com que o gráfico da função se desloque 5 unidades para a esquerda. E claro, para além do h, podemos também alterar os valores de k e ter uma translação não só horizontal, mas também vertical. Podemos deslocar o gráfico para cima e depois para a direita e regressar a um ponto onde a translação não tenha ocorrido em termos horizontais, digamos assim. Ou podemos continuar a avançar e ter uma deslocação para a direita também. E tudo o que estivemos a fazer é tendo sempre por base, considerando como função original a função x ao quadrado. Mas isto pode ser feito com qualquer função. Podemos fazer, por exemplo, considerando a função módulo. Vamos fazer isso. Em vez de termos aqui um quadrado, vamos ficar com o módulo de x menos h mais k. E vamos começar por tanto uma constante como a outra igual a zero para vermos a nossa função original, que corresponde ao módulo de x. E agora sim, vamos então alterar os valores de h e de k e ver o que acontece. Então, vamos alterar os valores h e k de modo a que o nosso vértice da função passa a estar, por exemplo, no ponto menos 5 menos 5. O que é que temos de fazer à função para conseguir esta translação? Para termos a translação horizontal para a esquerda, temos de substituir o nosso x por x mais 5. Por isso, vamos pôr o nosso h igual a menos 5. Lembrem-se que se o h é igual a menos 5, aqui dentro do módulo temos um x menos menos 5. E, portanto, o tal x mais 5 de que falava. E se agora ainda queremos que haja uma translação vertical para baixo de 5 unidades, vamos alterar o valor de k para menos 5. E ficamos com a função módulo de x mais 5 menos 5. Então, encorajo-vos a irem ao site desmos.com e, selecionando a possibilidade calculadora gráfica, fazerem experiências vocês mesmos e brincarem com as funções e adicionarem constantes e perceberem o que é que faz subir ou descer o gráfico de uma função ou substituírem o x por x menos uma constante e perceberem e experimentarem a deslocação que essa constante vai introduzir na função original.